OK! Salve família, salve seus trappers! Salve seus trappers que não trepa! Eu também não tô trepando, eu tô na quarentena, meu querido. Eu sou o N.W. Eu sou o D.Zoney, baby. É isso mesmo, e você está no nosso... React! React SP Music! SP Music, baby! Estamos juntos também hoje com... O DVD! O DVD é o nosso campeonês! Salve, negão! Salve, cachorro! Firmeza total! E aí, mano, você tá falando aí qual que é a fita mesmo? O Eninaldo! Aê, aê! Papo reno! Não, 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 papo reto! Com 500 seguidores, com 500 inscritos... O nosso câmera vai aparecer aqui no React aqui, ó! Vai aparecer o Jorel, irmão do Borel, vocês vão ver que o maluco é igualzinho! Barel! Irmão do Borel! Irmão do Jorel! Irmão do Jorel! É! Entendeu? Mas antes de tudo, se inscreve no canal aí, ative o sininho, deixa seu comentário, mete o dedo aí no like, tá ligado? Dá like, porque depois ninguém vai fazer essa porra! Então começa agora! Segue o nosso Instagram também que vai passar aqui, ó! O do canal! O Instagram! SP Music Produtora! Tudo! O que é a dente do cara, mano? Será que ele é um clone mesmo, mano? Será que os caras tem... Pô, por que você abaixou, arrombado? Aumenta ali, tio! Pô, louco, parça. Olha, o cabo que não... Mas daí, mano? Você é louco? Olha, essa bunda, mano. Oh, shit! É pra caralho, mano. Isso! O que é isso? Não, se eu baixar vai ficar ruim, mano. Não, mas não tanto, tá ligado? Tem que deixar do talo mesmo. É porque o fio tá balançando aqui, ó. Eu comparto o carro, mano. O tamanho tá bem grande, mano. Tá ótimo. Parece o Flaco, esse dele. Você é louco, mano. Realmente, mano. Os caras são o dono da porra toda. Gucci Manny. Você é louco, parça. Deixa rolar aí e terminar, tio, o bagulho. Irmão. Irmão, acabou, tio. Acabou não, mano. Deixa aí, tô final aí, parça. Aí, agora acabou. Você tá brincando comigo, parça. Ô, irmão. É o final. Enfim, mano. O Gucci Manny, o que falar, né, mano? O Gucci Manny? Tipo assim, ó. Pega a visão. O Gucci Manny. O Gucci Manny. O Gucci Manny. O cara tá brincalhão pra caralho. O Gucci Manny. O Gucci Manny. O cara tá estourando a cara dele e de arrancar os três dentes, tá ligado? Com esse anelzinho aqui da Versace. Tá ligado? Olha, eles vão chegar para o Gruz. Mano, isso é pesado, mano. Gucci Manny. É, eu vou falar um bagulho pra você, mano. O Gucci Manny, eu preferi acontecer, era gordo, o Gucci Manny. O bagulho é muito louco, tipo que... Mano, quando você ficar olhando os carros, tá ligado? Já rouba só a brisa do clipe. Os carros é muito foda, mano. Surreal, parça. É de mentira. Surreal, tá ligado? Parece que é de mentira de verdade, mano. De mentira de verdade. A estética que esses caras usam é pra... Estética é cara. Estética é cara. Estética de mil graus. Tá ligado? E os caras... Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Os caras é a indústria pesada. Mano. Ah, é o Illuminati, velho. O que você falou? Illuminati. Eu amo vocês. Mano. Mano. O bagulho é brabo. Tamo junto, porém. Tem nem que falar, né, mano? Esse cara sempre surpreende mesmo, mano. Exatamente. Eu não sei o que eles falaram ali, só sei que ele vai dar... Tá foda, mano. Pra mim tava foda. Depois eu tenho que ver a tradução do que ele falou, né, mano? Vai que ele tava falando assim, eu vou matar o Guttinaldo. O Naldo. É nóis, família. Fica com Deus aí. Um abraço no coração. Dizone, baby. Aí.